A gente vai comentar a obra do Jean Delumont, que é um historiador francês da era moderna também. E a gente vai comentar hoje a introdução da obra dele, que é voltada para o Renascimento. Como eu falei com vocês, ele é um historiador clássico do Renascimento, mas ele é de uma outra formação. Então, a primeira coisa interessante da gente pensar é exatamente isso que eu queria comentar com vocês. Olha a diferença fundamental da gente pensar esses dois autores. Na civilização do Renascimento, o que a gente tem? O que o Delumont... Primeiro, o Delumont é um historiador da chamada Escola dos Análises. Ou seja, ele é um historiador mais contemporâneo, nosso, e que vai tentar dar uma versão, digamos assim, mais problematizada, vamos dizer assim, da história moderna. Isso é muito interessante. O livro dele é dos anos 60, para vocês terem uma ideia, não essa tradução, essa tradução é dos anos 80, mas é muito interessante a gente pensar. Ele é da segunda geração da Escola dos Análises, e a civilização do Renascimento, que é de dois volumes, é uma obra extensa. Ele vai falar, nessa primeira parte, sobre o termo Renascimento, o dinamismo da situação ocidental, o melhor e o pior, e a reinterpretação do Renascimento. Depois, na primeira parte, ele vai falar das linhas de força, aí ele vai falar da explosão da nebulosa cristã, que é esse capítulo que a gente vai ler na semana que vem. Depois, ele vai falar da Ásia e da América. E aí, ele vai falando de uma série de temas, passando o Renascimento na Antiguidade, o Renascimento como reforma da Igreja, o primeiro capitalismo, enfim. Ele vai entrar em minúcias, que, por exemplo, o texto que a gente tinha lido na semana passada, que é o texto do... é o texto do... do Bucca, do Jacob Bucca, que é um texto do século XIX, ele... é um texto mais, digamos assim, que a gente tem claramente as diferenças historiográficas desses autores. Você tem um historiador do século XIX, que é herdeiro daquela tradição da escola metódica alemã, que vai em busca da verdade que tem que estar revelada nas fontes. E você tem agora esse historiador do século... ele mesmo fala ali, cem anos depois, dos anos 60, ele vai falar, então, que... ele vai falar, então, que cem anos depois, o que vai acontecer é que ele vai repensar a ideia de... de renascimento a partir de uma... de uma série de problemas que ele vai apontar. Então, hoje, a gente vai, de uma certa maneira, trabalhar com isso. e aí, para ficar um pouco mais interessante, a gente vai... eu vou apresentar uma... o Guilherme, que eu queria agradecer, me avisou que eu só tinha mandado ler a introdução. Valeu, Guilhermão. Aí, eu aproveitei da... só que eu só li o e-mail dele, já era tardão, à noite. Aí, eu preparei uma aula um pouco diferente para a gente aproveitar. Tomara, se vocês gostarem, eu trabalho mais assim, e a gente vai se divertindo de outras formas. Vamos lá, gente. De vez em quando, eu saio aqui do chat para eu poder mostrar, coloquei aqui no chat para vocês, quais são as páginas que a gente vai ler na semana que vem. As páginas de hoje são da 19 até a 24. Só um pouquinho é coisa, mas também dá para a gente divertir bastante como a gente vai ver. O que eu acho importantíssimo da gente, primeiramente, reconhecer, gente, é essa diferença que é bastante significativa entre o historiador do século XIX, como é que ele trabalha, vendo que ele tem um trabalho relevante, que é o Jacobo Kárt, mas ele tem... O que o Delumont faz? O Delumont tenta apresentar problemas para essa historiografia. E é isso que a gente faz o tempo todo. Por isso que a história nunca está completa. Cada época vão aparecer novas perguntas. Os historiadores que trabalham com a teoria da história, não sei se vocês já os viram de outras formas, mas eles vão sempre tratar disso. Se eu não me engano, um deles vai dizer claramente que mesmo quando a gente não está perguntando nada, ou parece no nosso texto que a gente não está perguntando nada, sempre a gente está respondendo alguma pergunta. Então, quando o cara fala assim, ah, mas eu... o cara só está escrevendo sobre a Revolução Francesa. Não, ele está se perguntando o que foi a Revolução Francesa, como ela se deu, quem são os atores dessa Revolução, quem são os agentes, quem não queria participar. Então, assim, essa ideia de que o texto aparece para o historiador sem perguntas é meio arbitrário, pelo contrário, o historiador invariavelmente, repito para vocês, invariavelmente responde questões do seu tempo. É por isso que, mais contemporaneamente, o que começou a acontecer? Mais contemporaneamente, os historiadores começaram a dar mais, começaram a dar um olhar um pouco mais sofisticado para questões que, na época do Bulker, por exemplo, não eram muito relevantes. No Delumor, vocês viram que ele de cara está falando das grandes realizações desse mundo ocidental europeu, mas ele também fala do genocídio das populações nativas da América, ele fala, ele está falando dos anos 60, hein, gente? Não se esqueçam disso. Ele fala, por exemplo, da emigração forçada dos africanos, da escravização dos africanos, enfim, ele já não trata da Renascença com aquela mesma visão romântica. E aqui, romântico, é até interessante a gente falar disso, romântico, aqui vocês têm exatamente o que era uma história romântica, uma história, o que ela faz? Ela só vê os elementos positivos dessa história, e vão dizer assim, não é que ela silencia, isso é uma coisa importante, não é que ela está silenciando para os elementos, desculpem, dos elementos negativos, só que ela não torna esses elementos que são incômodos, ela vai torná-los menos evidentes. O Delumor, não, o Delumor, ele já traz isso problematizando. Então, lá na primeira frase, logo no comecinho, ele já começa, ele abre o texto dele, na introdução, falando, a gente podia abandonar dois termos, vocês que já fizeram história medieval, sabem disso, a gente podia abandonar Idade Média e Renascimento. Por quê? Porque esses dois termos, na verdade, dão ideias muito equivocadas a respeito do que é Idade Média e do que é Renascimento. Aí ele vai discutindo isso e depois ele fala, ó, vamos combinar? não dá para a gente tirar esse termo. Por quê? Porque senão fica muito complicado da gente estudar a história sem considerar esses termos. Então, a gente precisa pensar também nisso. A história, ela sempre está trabalhando com a tradição. então, invariavelmente, nós temos que nos lidar, a gente precisa lidar com essa tradição. E ela é, até pelo menos o século, o final do XIX, ela é fundamentalmente memorialística. Aí, a partir do final do XVIII, desculpa, no final do XVIII, segundo o Koselec, a história ganha, então, o ar de uma ciência, a primeira grande ciência da área das humanidades. E aí, é muito interessante, o argumento do Koselec é o seguinte, olha, ao invés deles fazerem a história da França, a história do papado, a história do rei, qualquer que seja ele, começa a se tentar fazer uma história da humanidade. É lógico que essa história global, que hoje é muito criticada, ela era o quê? Mais ou menos ligada àquele movimento, àquele primeiro texto que nós trabalhamos lá em, presencialmente, que era o texto, o que é esclarecimento, né, de um grande pensador do iluminismo, que é o Immanuel Kant. O Kant é, fundamentalmente, um alemão que vai pensar, teve uma influência muito grande. Então, eles começam a pensar no quê? Eles começam a pensar na humanidade. Vocês vejam que isso já começa, nós vimos isso no Booker, na hora que ele vai falar, por exemplo, do Dante, ele fala assim, o meu país é o mundo inteiro, né, e aqui, de novo, isso volta a aparecer. Mas, por outro lado, o Delumor, ele é mais sofisticado para tratar da questão. Então, ele vai lá e fala assim, quem que vai criar o termo humanismo? Ele vai falar, os humanistas italianos, depois, que vai ser retomado pelo Vassari, depois, eles vão falar que é um reencontro com a antiguidade, né, que é realmente fecundo. Mas ele fala, mas a noção significa que juventude, dinamismo, vontade de renovação. Aí, ele retoma a questão do renascimento, ele fala, olha, esses caras estão pensando principalmente no renascimento das artes, na literatura e nas artes plásticas. Então, ele já está dando uma primeira, uma primeira adequada ao termo, né, e depois ele mesmo vai falar, mas ele vai falar, mas parecemos atualmente insuficientes. As palavras são dele, né, isso é suficiente? Não, não é suficiente. Então, ele vai problematizar isso. Por que ele vai problematizar isso? Porque ele vai ao próprio Dante, depois ele vai à pintura flamenca do século XV. Então, o que ele está tentando mostrar? Ele está tentando mostrar que isso é uma atribuição histórica que muitas vezes não corresponde ao que efetivamente aconteceu, né? Isso é lógico. Por quê? Porque até, pelo menos, meados do século XX, o que os historiadores tentavam fazer é isso, é dar uma história completa, a história da humanidade. Mas isso é muito difícil. Por quê? Porque se a gente pensar na história da humanidade, na época da colonização, do ponto de vista da América, estavam vindo para cá os colonizadores, né? Então, do ponto de vista da Europa. Então, isso podia parecer aos europeus uma maravilha, né? Mas se você fizer uma história do ponto de vista dos indígenas, isso era uma invasão, né? Se você fizer do ponto de vista dos indígenas das Américas dominadas pelos espanhóis, além de ser uma invasão, era um genocídio aberto, né? No caso da América portuguesa, era também um genocídio, mas a pretensão não era só assassinar, era, sobretudo, escravizar o indígena, né? Mais tarde, eles preferem escravizar o africano, mas é só para a gente entender que a história da humanidade, ela tem que ter essas várias vozes, né? De quem está falando, o que ele está dizendo, e assim por diante. Então, voltando ao texto do Delumor, aí ele, já no final, ele volta ao Bucher, né? Falando que é uma ressurreição da antiguidade, aí ele fala, ora, se dermos, lá no final da 19, ele diz, olha, se dermos aos fatos da economia e da técnica o lugar que lhes cabe, o juiz de Bucher ganha ainda mais verdade, pois o regresso à antiguidade em nada influiu, veja, então o que ele está falando, que voltar à antiguidade, e veja que ele lê o Bucher, né? No mundo onde quem faz horóscopo vira o filósofo, né? Ele leu o Bucher, né? Vejam bem, então, assim, ele não é historiador que se acha, está inaugurando a história do Renascimento, não. Ele leu o Bucher, a obra do Bucher, não é pequena, né? Ele tem uns cinco ou seis livros publicados sobre a Renascença, sobre aquele período da modernidade, e aí ele fala, pois o regresso à antiguidade em nada influiu na invenção da imprensa, então é legal também que ele está oferecendo para vocês, gente, ou para o leitor, né? O que é que vai dar esse dinamismo no Renascimento, que vai, na verdade, é outra coisa importante que ele vai dizer, né? que ele vai chamar atenção é o quê? É como é que a Europa, é lá no, na próxima, na próxima página, é como é que a Europa, que era mais ou menos como o restante do mundo conhecido, ela começa a se destacar a partir dessas mudanças. Então, ele está dizendo aqui, a antiguidade não influiu em nada na invenção da imprensa, no relógio mecânico, no aperfeiçoamento da artilharia, nem no estabelecimento da contabilidade de partidas dobradas, partidas dobradas é crédito e débito, tá? Esse tipo de coisa, assim, nem na letra de câmbio, ou seja, que ele está incorporando, vejam, né? Avanços técnicos e tecnológicos também, que é essa da contabilidade. Vocês entenderem que, assim, não dá para você fazer história, né? Olhando só para um campo da história, né? Ainda que você não vá considerar todos os campos da história, porque você fica, é quase que impossível de você fazer uma abordagem assim, é importante que a gente reconheça que eles existem e como é que eles vão se desdobrar nessa nova, nessa cultura que você está estudando, tá? Aí ele fala, da contabilidade para desdobrar, da letra de câmbio ou das feiras bancárias. Então, vejam, ele inclui, né, a imprensa, mas também as feiras bancárias. E aí, na próxima página, na página 20, ele, então, ele vai falar isso, ele vai explicar isso, então. Aí ele vai problematizar, mas como é que nós vamos substituir essa palavra pelo quê, né? Aí ele explica, sobretudo, o que é mais importante, né? ele vai, aqui que é o mais interessante, ele fala, o que é mais importante falar? É, é da, da mais valor, né? Mais ciência, mais conhecimento, mais, maior domínio do mundo natural, maior amor pela beleza, veja, então ele está, ele está caracterizando o que é o renascimento, tá certo? Então, veja, apesar dele ser, dele não falar, ele não concordar com o nome do renascimento, ele está mostrando que o movimento cultural, né, que acontece na, que tem o seu berço na Itália, né, que ele, como ele vai dizer aqui, mas que depois se espalha por toda a Europa, né, ele tem algumas características muito importantes. O que que é? É que vai, de uma certa maneira, é, levar a um, a uma, a um crescimento, ele chamou de evolução, mas isso é, é um, é uma tradução, né, é, mais na ciência, nos conhecimentos, maior domínio do mundo natural, ou seja, da natureza, maior amor pela beleza. Então, ele está, de uma certa maneira, dizendo que, a, a, o renascimento promove todo esse tipo de novidade, para aquela civilização, que era uma civilização, não esqueçamos, uma civilização, sobretudo, rural, né, é, e uma situação, e uma, e uma civilização, é, que era muito parecida, como ele, ele indica anteriormente, logo a seguir, que era uma civilização muito parecida com as outras civilizações conhecidas, né, aí ele vai, ele aponta, inclusive, os árabes e os chineses, então ele fala, a promoção do, vejam lá, significa, e não pode significar outra coisa, a promoção do Ocidente, acompanhem comigo aí, numa época em que a civilização da Europa ultrapassou, de modo decisivo, as civilizações, que eram paralelas, como as árabes, e as chinesas, lá por volta do ano 1600. Então, vejam bem, o que ele está chamando a atenção é que esse movimento, que é um movimento cultural, ele, em alguma medida, ele fez que a cultura europeia florescesse mais do que as culturas que eram, que devem ser consideradas mais ou menos paralelas à cultura europeia até então, que era a cultura árabe e a cultura chinesa. Está claro? Vejam que bacana que ele está falando. Então, ele está constituindo uma história de uma forma muito mais complexa, vocês estão vendo? Ele não está falando ah, é isso, é aquilo, não. Então, ele apontou alguns avanços, disse que esses avanços não são, não podem ser creditados à antiguidade, ou seja, eles foram produzidos naquela época mesmo, na época do Renascimento, e aí ele está dizendo, olha, a Europa era como o resto das civilizações conhecidas, conhecidas, por quê? Porque ele também vai se estar comparando, por exemplo, com as civilizações aztecas, as situações maias, incas, ou as civilizações que estavam, que viviam, fora da, que existiam fora da Europa. Então, ele está comparando, sobretudo, com as civilizações conhecidas pelos europeus, que é a chinesa e as árabes. Aí, ele começa, então, a definir com mais clareza o que ele está chamando de renascimento e dá uma boa entrada para a gente. Então, ele fala, olha, estou fazendo uma história, vejam como é que aqui já fica mais claro que ele é um historiador dos Anália, olha lá. Ele vai falar de problemas de periodização, que ele nega, mas logo a seguir ele dá, ele estabelece períodos, né? Então, é muito interessante também, porque você pode falar, quer dizer que eles não querem periodizar? Não. É que eles acham que não basta você datar essas coisas, você tem que estabelecer uma coisa um pouco mais complexa. Não adianta você falar, é 1530. Isso é só uma data, entendeu? Pode ser 1520 ou 1540. Não se trata, não se tratam de datas, se trata de mudanças que estão ocorrendo nessa civilização. Então, ele começa exatamente falando que é uma longa, uma história longa, né? E ele fala do fim do século XIII, ou seja, fim do século XIII é o quê? 14, né? Estão vendo? Mas ele está dizendo o quê? Que muitas dessas coisas aconteceram antes do 14. Então, é no fim do século XIII. E aí ele fala assim, até a aurora do 17. Qual é a aurora do 17? É o final do 16. Estão vendo como é que ele... Mas o que ele está querendo dizer com isso? O que ele está fazendo? Ele está modelando de forma diferente as datas. Está claro? Então, é do 14 ao 16, mas ele vai para além um pouquinho do 16 e começa um pouco antes do 14. Aí ele vai de onde? Da Bretanha, que era, nesse momento, é um lugar um pouco mais inóspito, isolado, né? Era uma... Era uma... Digamos assim, era quase que um apêndice da Europa, né? Por questões geográficas. E a outra questão geográfica que é o quê? A Moscóvia, que é o outro extremo dessa civilização que a gente chama de europeia. Está claro, gente? Olha que bacana. E ele está fazendo isso de uma forma quase que literária, né? quase poética, estão vendo? Mas a gente tem que ficar atento a esse tipo. Aí ele volta, então, a tratar propriamente da Renascença, né? Aí ele vai deixar muito claro que o quadro geral estava sendo delineado e era evidente que o Renascimento aqui proposto não se revelaria especialmente artístico nem particularmente italiano. o acento tônico recaiu no dinamismo de toda a Europa. Vejam. Aí ele continua, né? Então, ele está se contrapondo ao Delumour. Depois ele fala a ciência pictórica de Van Eyck, as miniaturas do rei René, a invenção do alto forno, né? Então, vejam, ele está falando da ciência pictórica do Van Eyck. Ele está falando o quê? De uma técnica de pintura, né? Que é de um pintor dos Países Baixos, lá da Holanda. Depois ele fala das miniaturas de René e da invenção do alto forno. Então, ele está falando o quê? Da diversidade de avanços técnicos e tecnológicos que estão acontecendo. O que é o alto forno? A possibilidade de fabricar o quê? O ferro, né? Mais tarde, o aço. A realização da caravela, vejam, que é uma tecnologia de navegação. Está claro? São antecipações proféticas, as antecipações proféticas de Nicolau de Cusa, né? Ou do Erasmo, né? Nicolau de Cusa nas artes, né? O Erasmo no cristianismo católico, né? Aí ele vai falar assim, veja, pareceram-me significar a promoção do Ocidente. No mesmo pé, olha bem, ele está equiparando, então, esses acontecimentos que não aconteceram na Itália a outros acontecimentos. Ele está equiparando. Os estudos, por exemplo, ele está pensando na ciência pictórica do Van Eyck com a perspectiva do Piero della Francesca e do Leonardo. Então, ele está mostrando como é que, ainda que a gente possa pensar na Itália como berço do Renascimento, a gente tem que considerar que ele não vai, digamos assim, transformar a Europa toda, não. Muitas coisas já estavam acontecendo Europa fora, né? Aí ele vai falar, vejam, é certo, no entanto, que a Itália, pelos seus humanistas, pelos seus artistas, pelos seus homens de negócio, pelos seus engenheiros, pelos seus matemáticos, foi um país de vanguarda. Ficou claro, gente? A diferença? Vocês viram como é que é completamente diferente? Cara, vejam, meus queridos, é essa história que nós temos que fazer. se a gente pode pensar nessa coisa mais complexa de história. Porque se o cara, isso aí eu estou falando, é isso que o Risen vai dizer, se o cara for capaz de pensar de uma forma mais complexa na história, ninguém convence ele mais que a Terra é plana. Está claro? Ele se torna um cara mais reflexivo, mais crítico. Ou se a gente quiser ter um nome mais categórico, ele se pergunta mais. Entendeu? Por isso que ele se convence menos. Porque ele se pergunta, igual a criança, o que é isso ali? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso? É isso. É uma coisa tão antropológica, mas a gente tem tanto, a gente aspira tanto o conforto, a gente aspira ao conforto do eu sei. Não, gente. A melhor coisa da ciência é que você nunca sabe. Essa é a grande contribuição da ciência contemporânea. é o quê? Vamos nos perguntar. Nós não temos nada revelado. Nós temos que descobrir o mundo, o que é uma maravilha. Mas isso é só com o Descartes. Calma, né? Por enquanto, o que ele está dizendo é o quê? Que ainda que a gente possa considerar todos esses elementos que estão acontecendo pelo resto da Europa, a gente tem que considerar que claramente é que a Itália é vanguarda nesses elementos, né? E aí ele se pergunta o quê? De onde que vinha essa energia da Itália, né? E aí ele vai falar, ou da Europa, né? Por quê? Ele vai falar o legado da civilização greco-romana, né? Que vai contribuir também o quê? O cristianismo, o clima temperado, as terras férteis e outros tantos fatores, né? Lá na página 21. O que ele está tentando mostrar? Ele está tentando mostrar que você tem esses elementos, você tem outros elementos novos também que ele está considerando. E aí é muito legal porque ele vai falar assim, mas é só isso? Ele fala, não, tem também as provações, né? E olha que fantástico, gente. Ao Risen, toda a teoria da história está aí, gente. é o que aconteceu com esses caras. Eles foram desafiados, né? Eles tinham tudo isso, mas ele vai falar assim, mas você tem também as provações da peste negra, né? As competições políticas, econômicas, religiosas. Aí ele fala, entre 1320 e 1450 na Europa, você tem as desgraças, as provações das epidemias, as guerras, o aumento brutal da mortalidade, a diminuição da produção da produção de metais preciosos, o avanço dos turcos, né? Que, aí ele vai falar que esses são o quê? Desafios, né? Ou seja, os europeus estão sendo o quê? Desafiados, né? Olha, né? Ou seja, o que ele está mostrando é que se de um lado você tem elementos interessantes para o dinamismo dessa sociedade, você também tem o quê? Constrangimentos, né? Você tem também as provocações que vão fazer com que esses homens e mulheres tentem encontrar saídas para as suas desgraças, né? Para as suas misérias, né? E aí ele vai falar, a história do renascimento é a história desses desafios e dessas respostas. Aí, gente, né? Aí, ao Rizem, ao Rizem aí, ó, a teoria da história está completamente, né? É, contemplada aqui, é que homens e mulheres que são esses e como é que eles responderam às suas aflições, né? E aí o que é? O que o Rizem vai chamar de quê? O Rizem vai chamar da carência de orientação, né? Mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? O problema é que na nossa cultura você quer uma resposta pronta, né? Esses caras são com um problema maior, por quê? Porque as respostas prontas são as respostas reveladas, elas não os ajudariam, né? A peste negra, como nós vimos agora nessa peste do Covid-19, né? Os papas, os, né, os pastores que curam, né? Os espíritas que curam, eles são todos mortos de medo, né? Na hora que eles curam todo mundo, mas na hora que eles são contaminados, eles correm por si libanês, né? Ou seja, quem cura mesmo é a ciência, não é religião, não, tá claro? Isso não quer dizer que a religião não cura a gente, ela ajuda a gente muitas vezes, ela pode até curar, mas o negócio é que a grande massa da população, quem vacina contra a varíola é a ciência, tá certo? Quem vacina contra a parílise infantil é a ciência, tá certo? Não é a religião. E eles vão descobrir, porque a peste negra vai matar os caras, e não adianta rezar não, mata mesmo, é igual agora, entendeu? Tá matando ateus e crentes, igualmente, tá certo? O cara vai pro hospital e pode morrer de qualquer forma, Gordos e magos, feios ou bonitos, né? Crentes ou ateus. Enfim, aí ele vai falar a história do renascimento, a história desses desafios e das respostas que são dadas a eles, ou seja, como diz o Riesen, o que que é? É a carência de orientação e a gente ser capaz de buscar orientação, né? No passado e quando ela não é encontrada no passado, a gente ser capaz de criar uma nova orientação, né? Ser capaz de inventar essa nova orientação. Aí ele fala, acrita o pensamento, aí vejam, ele deixa muito claro, né? As contribuições que o renascimento vai trazer, né? Não exatamente o renascimento, mas homens do renascimento. a crítica ao pensamento clerical da idade moderna, não é do pensamento cristão, não, clerical, do clero, tá claro? Pra gente também não fazer confusão. A crítica é o quê? Ao clero, né? Então vejam, e depois ele vai falar disso lá na frente, que esses homens e mulheres, eles não têm nem um pouco de anticristianismo ou coisa parecida. Pelo amor de Deus, a gente não, eu já falei isso com vocês, só vocês lembrarem quem é que compram, Quem é a instituição que compra a arte renascentista? É na sua grande maioria, né? Se não for individualmente os burgueses, os grandes comerciantes da Itália e da Holanda são quem? A igreja, a igreja católica, né? Eu já tinha comentado isso com vocês na semana passada, né? Aí, ele, ele começa, então, a, que é uma coisa fantástica, né? Ele fala, então, que a crítica da, da, da crítica do pensamento clerical, mas também a recuperação demográfica, democrática, olha, é o meu ato fálico, né? Os processos técnicos, a aventura marítima e uma estética nova, um cristianismo reelaborado, rejuvenescido. Então, inclusive, ele está considerando que o próprio cristianismo protestante vai contribuir para isso. Por quê? de novo, é porque ele leu, né? Não é porque ele é um sábio, não, viu, gente? É porque ele é um historiador e ele tem que ter lido. Ele pode discordar, mas ele é obrigado a ler. Quem é que ele leu? O Max Weber, né? Que a gente vai ler no final da, da, dessa disciplina, quando o Max Weber vai falar do quê? Da ética protestante do espírito do capitalismo. Tá claro? É disso que ele está falando aqui, que esse novo, né? A ética protestante vai também contribuir para a produção de uma nova cultura. E aí ele continua, né? Ele vai falando da visão que ele vai procurar, que ele vai procurar conferir o seu trabalho, né? E aí ele chama atenção que ele vai além dessa esteira de grande historiador, do grande historiador no inglês, que é o Tom B, né? E ele vai falar, ele vai falar um pouco, ou vai tentar dar um pouco do que ele chama da humanidade globalmente considerada, né? E é muito interessante também que ele já está tentando, né? O texto é de 80, mas ele está pensando numa humanidade global. É lógico que ele é um cara europeu, né? Da primeira, formada na primeira metade do século XX, mas ele está pensando como os humanistas italianos ou como os iluministas franceses, ele está pensando na humanidade. É lógico que ele vai cometer erros, porque todos nós somos, né? Nós somos filhos do nosso tempo. Está claro? É diferente, né? Nós somos filhos do nosso tempo, né? É por isso que agora as mulheres estão tão em voga, né? Por quê? Porque a mulher agora, ela ganhou um protagonismo social, né? E aí, esse protagonismo social vai fazer com que as mulheres olhem para o passado para buscarem as mulheres que também foram poderosas no passado, mas que a história feita, sobretudo, por historiadores, acabou por negá-los, né? Aí você vai falar assim, o Guilherme fala comigo, Abidal, mas aí, quer dizer que só por causa das mulheres? Não, gente. Entendeu? Isabela, ou Alex, ou Isadora. Não. É por quê? É porque essas mulheres, elas passam a... O primeiro momento delas, o que é? É histórico também. O primeiro momento delas é sentar, né? Não tem que negócio bíblico, sentado ao lado de Deus Pai, né? Sentar ao lado de quem? Dos historiadores clássicos, né? Então, as primeiras historiadoras, elas vão, elas precisam, já que nós não podemos nos autodenominar filósofos, né? Quem nos denomina filósofos, historiadores, são outros historiadores, elas primeiro vão, vão se colocar onde? No lugar de historiadoras. Ou seja, né? Olhar para o historiador na mesma condição dele. Aqui, bicho, eu sou historiadora também, né? Algumas delas, inclusive, superando os historiadores, né? No Brasil, a gente tem o exemplo de várias delas, né? E aí, logo a seguir, elas olham, aí sim, elas falam, então agora eu já sou considerada historiadora? Ah, então eu posso olhar para trás. Então, aí elas vão lá, não é que é agora que elas estão olhando para as mulheres, não. É que primeiro elas tinham que ser reconhecidas nesse mundo, que é o mundo masculino. Agora elas olham para cá e dão, né? Não vou falar aqui o que elas estão dando para os homens, mas elas estão reconfigurando esse universo de pesquisa das ciências humanas, sobretudo da história, né? E aí ele volta, ele falou que não gostava de periodização, pois é. Vejam aí na página 21, o que ele fala? Olha só, ele fala, pelo contrário, a mais alimentar obrigação de lucidez conduz-nos a declarar que nos séculos XV e XVI viram, de certo modo, um aumento de obscurantismo. E aí ele está falando quais os obscurantismos? O obscurantismo dos alquimistas, que por outro lado, ajudaram a criar o quê? a ciência que lida com alquimia, que é o quê? As chamadas física e, sobretudo, química. Tá? Então, mas naquele momento você tem um obscurantismo dos alquimistas, dos astrólogos, ó, não sou eu que estou dizendo, não, é o Delubô, tá bom? que a gente, porque ele é, isso está sendo gravado, né, o Almeida, ela falou, não, o Delubô, nos anos 60, está dizendo que há um obscurantismo, por quê, gente? Porque há uma luta sistemática pelo conhecimento, né? O cara que tem um conhecimento, porque eu acabei de falar com vocês, ele não quer abandonar a origem do seu conhecimento, sobretudo, aquilo que lhe dá legitimidade. Então, ele está falando só, o obscurantismo vinha dos alquimistas, né, que vão ter que abrir mão depois do Descartes para os químicos, né, e também dos astrólogos, né, que faziam, né, signo, né, faziam horóscopo, né, o obscurantismo dos astrólogos, por quê? Porque eles vão ser colocados em questão das feiticeiras, dos caçadores de feiticeiras, então, ele está colocando o mesmo bojo, as feiticeiras e os caçadores de feiticeiras. olha que bacana também, tá claro? Então, o que ele está falando é que o obscurantismo não é que ele está conferido em algumas pessoas, ele está conferido nessa forma, nessa tradição que não dá a oportunidade da novidade chegar, né, do cara se colocar, porque essa que é a grande luta, gente, né, o cara, é isso que a gente está vendo hoje na sociedade contemporânea, né, o cara acredita em Derrapana, você vai discutir com ele? Não, deixa ele acreditar, isso é crença, as provas que você tem que a Derrapana não existem, não estão no campo da crença, estão no campo da ciência, como é que você vai discutir com o cara que ele, né, eu acredito que comer capim é bom, uai, né, olha, a ciência diz que comer capim é bom para burros, vacas e tal, para a gente, né, isso não está comprovado, mas, se você acredita, né, fica à vontade, né, eu tenho, né, uma terrinha lá em, é, né, lá em Samambá, eu vou levar você para lá, você come o capim lá da, do meu sítio, que eu vou ficar feliz, quer dizer, eu estou sendo irônico, né, gente, mas é isso, né, é porque, olha, olha qual que é a contribuição da ciência, é botar isso em debate, tá certo? Se eu discordo, então vamos conversar, né, não é crença, né, não se baseia no que eu acredito, se baseia no que eu tenho como dado, e aí ele continua, né, por isso que ele está falando das feiticeiras e dos caçadores de feiticeiras, por quê? Porque ambos, né, têm a mesma origem, na crença, né, eu acredito que eu sou feiticeira e que posso, né, fazer mal a você, né, é, e eu acredito que a feiticeira pode fazer mal a você, então eu vou persegui-las, é a mesma, e depois a gente tem pesquisas mais contemporâneas que vão dizer, cadê as meninas? que essa perseguição às feiticeiras era inclusive uma forma do quê? De uma, de um, é, de uma, de um recrudescimento do poder masculino, tá certo? Era uma forma do rei também impor o seu poder, por quê? porque naquelas comunidades onde as feiticeiras tinham muito poder, o rei não conseguia entrar, né, então você tem que perseguir as feiticeiras, né, e aí ele vai falar, olha, nos anos 60, ele tá falando de um outro cara também que fazia muito mal à sociedade, né, europeia ou de qualquer outro, que é o Condottieri, né, ninguém me perguntou quem que era o Condottieri, quem que era o Condottieri? O Condottieri, gente, é igual o Mussolini, né, ditadores, então ele tá falando o quê? O quanto que esses, né, que esse tipo de, que eles, de obscuro, né, essas, esses ratos sociais, eles são comprometedores da civilização, tá claro? Então ele tá falando, vejam, das feiticeiras e dos perseguidores de feiticeiras, mas também dos ditadores, ele tá botando todo mundo no mesmo barco, né, então o que que ele tá defendendo? Ele tá defendendo a civilização, aquilo que ele falou antes, a beleza, né, a busca pela, pela verdade, né, não é que você vai encontrá-la, mas você tá em busca de encontrá-la, né, e aí ele volta de novo às misérias, né, do Renascimento, ele fala, lá na página 22, ele fala, o Renascimento, quando na verdade, constituiu a herança do período anterior, tempo dos, de ódios, né, então, é um renascimento em relação a isso, tempo de que? Das, de ódios, das lutas terríveis, de processos insensatos, a época do Barbazú, do Torquemada, né, dos massacres de povos americanos, vejam, lá nos anos 60, ele está denunciando o massacre de povos americanos, né, dos autos, dos autos de fé, né, também, a dureza da sua vida social, por quê? Porque, essa sociedade, era uma sociedade que não permitia a, que o cara saísse, né, de uma condição de miserabilidade, e alcançasse, pelo menos, uma condição de sobrevivência, tá claro? Então, vejam de novo o que ele está nos mostrando, que a sociedade é muito mais complexa do que ela possa, do que ela pode parecer, né, para os desavisados, né, e aí ele, então, essa dureza da, da, né, essa dureza da, da, da vida social tem a ver com isso, está até grifada aí no texto, né, não só inaugurou a deportação dos negros para o novo mundo, como também alargou a própria Europa, alargou na própria Europa o fosso que separava, né, humildes dos privilegiados. Os ricos tornaram-se mais ricos e os pobres passaram a ser mais pobres. Então, vejam, né, o nosso amigo Delumor está é, está é, denunciando, né, uma coisa que parece muito contemporânea, mas que era, já era assim lá nos anos 60, né, e é, é muito interessante como é que ele está tentando tornar o problema um problema global, vocês estão vendo? Olha que bacana, é um problema global, ele está falando da Europa, da África, da América, né, ele não está preocupado só com uma dessas, veja, ele está falando, gente, olha que coisa maravilhosa também, ele está falando do renascimento europeu do século XIV ao XVI, mas ele não é, ele não pensa o renascimento como algum, como um fenômeno, né, histórico, circunscrito à Europa, ele tem que pensar, ainda que a pesquisa dele possa dizer exclusivamente da Europa, né, ele está, ele tem que pensar no que está no mundo, ele tem que pensar globalmente, né, e aí é muito legal, ele retoma de novo, então, né, as misérias da Europa, e aí ele vai dizer, raramente, lá no segundo parágrafo, olha lá, no primeiro parágrafo dessa parte, fala só, raramente numa fase da história, o melhor ombriou tanto com o pior como no tempo de Savanarola, né, e dos Borges, ou seja, como é que as coisas eram tão ruins quanto boas, de Inácio de Loyola, né, do Santo Inácio e do Arentino, por isso o renascimento surge aos nossos olhos como um oceano de contradições, é isso que ele vai trabalhar o tempo todo, essas contradições vão aparecer o tempo todo, a gente vai ver no texto dele, inclusive, em algumas, uma das leituras que ele vai fazer, por exemplo, do que o Buca já fez, é exatamente que ele vai apresentar essas contradições na própria literatura, aí ele retoma o Renascimento falando, o Renascimento tinha um gosto de caminhos excusos, lá no próximo parágrafo, e aí ele explica, aí é muito legal o que ele fala, ah, eles falavam do, da admiração pela antiguidade, mas o que eles acabam fazendo, olha lá, alegremente, olha bem o que ele fala, o texto é dele, alegremente se pilhou os templos de Atenas e de Roma para ornamentar os de França, de Espanha e de Inglaterra, então vejam, ele também está fazendo uma crítica ácida à própria cultura europeia, alegremente vão pilhar os templos, para fazer o que? Para estudar? Não, para ornamentar, então vejam como é que os historiadores invariavelmente vão sempre, precisam ser críticos, porque senão eles fazem uma história, como ele está dizendo aqui, fica parecendo, ninguém vai entender o que é alegremente, alegremente é uma crítica ácida à ação dos europeus, tanto quanto, só que lá em cima, quando ele está falando da... do massacre aos povos da América e da... e da... deportação africana, ele não podia falar alegremente, aqui ele fala alegremente por quê? Porque ele fala então todo mundo achava que estava bom e estava ótimo, e não estava, na verdade isso é muito complicado, e aí ele vai também na página seguinte, ele explica isso melhor, ele continua nesse negócio, a partir do século XVI se identificou-se em Miguel Ângelo, que é Miguel Ângelo, porque essa tradução é portuguesa, é a maior artista de todos os tempos, mas demoliu-se Aristóteles com base em Platão e Arquimedes, Colombo descobriu as Antilhas graças aos erros de cálculo de Ptolomeu, Lutero e Calvino, julgando restaurar a igreja primitiva, deram uma base ao novo cristianismo. Então, ele está mostrando o que é, logo a seguir ele vai explicar, são essas contradições que vão dar origem a isso tudo. E aí, é isso que ele diz que ele vai falar, ele vai falar no próximo capítulo, os paraísos mitológicos, das teorias utópicas que eram impossíveis. E aí, ele continua, o Renascimento foi especialmente progresso técnico, acompanhe comigo aí, deu ao homem do Ocidente maior domínio sobre o mundo mais bem conhecido, ensinou-lhe a atravessar os oceanos, a fabricar ferro fundido, a servi-lhe, a servi-se de armas de fogo, a contar horas com o motor, a imprimir e a utilizar dia a dia a igreja, a letra de câmbio e o seguro marítimo. Então, veja, o que ele fez aqui, foi que ele recuperou aquilo que ele tinha falado como técnica nas páginas anteriores e ele está mostrando aqui como é que essas técnicas contribuíram para o, digamos assim, para a superação da Europa, das suas, né, das suas misérias, né, e das misérias, superação dos outros, das demais civilizações conhecidas, sobretudo, árabes e chinesas, chinesas, né, aí ele vai falar dessas técnicas, depois ele vai falar também de outras formas de progresso, que ele vai chamar de progresso espiritual, paralelo ao progresso material, estão vendo aí, ele vai falar, iniciou com a libertação do indivíduo ao tirá-lo do seu anonimato medieval e começando a desembarassá-lo das limitações coletivas, né, aí depois, todo mundo ficou claro aqui, né, que ele está falando o quê? Da reforma protestante, né, que está liberando, mas é só a reforma protestante? Não, a própria renovação da igreja católica também faz isso, tá claro? Quer dizer, ele está liberando esse ser humano do obscurantismo, né, e acendendo uma luz que é a luz da, é a luz da humanidade, é a luz da civilização, é a luz da ciência, tá? É disso que ele está falando, e aí ele continua, o progresso espiritual, né, depois ele fala, aí veja que bacana como é que ele define os homens dessa época, os contemporâneos de Lutero ou de, é, do Belé, né, descobriram-se pecadores e frágeis, sujeitos às ameaças do diabo e das estrelas. O que ele está tentando mostrar aqui? Que esse homem, né, esse do humanismo, ele é frágil nos dois sentidos, ou no sentido da igreja, né, canônica, da igreja cristã, católica, ou também do que? Da igreja popular, né, dos hereges, ah lá, também do que? Das estrelas, né, nós falamos agora mesmo do que? Nós falamos agora mesmo dos astrólogos, então é como se ele fosse refém de qualquer lugar, né, aí ele fala, mas falar apenas da descoberta do homem é dizer muito pouco, por quê? Porque ele vai falar também da descoberta, né, quando a gente está falando desse homem, ele vai falar da descoberta do homem, do humanismo, que tira esse homem, faz uma, faz uma, né, uma, vamos dizer assim, é, promove o nascimento a fórceps, né, é isso que ele está falando, né, com o humanismo, ele vai falar, mas é só isso, ele vai falar, não, é, o que o Renato do Nascimento fez foi o quê? A descoberta da criança, né, do Felipe Arries, por exemplo, que vai falar da criança, né, mas é só da criança, não, da criança, da família, né, do casamento e da esposa, né, então ele vai falar, a civilização ocidental fez-se então menos antifeminista, gente, nós estamos falando de um historiador da década de 60, né, ou seja, tem 60 anos que esse cara escreveu esse texto, 60 anos, né, e aí vejam, né, da menos o quê? Da família, da criança, né, antifeminista, menos hostil ao amor no lar, mais sensível à fragilidade e à delicadeza da criança. Aí ele fala, o cristianismo viu-se nessa altura perante uma nova mentalidade, uma mentalidade complexa, feita do receio, da da nação, obviamente, da necessidade da devoção pessoal, né, que é o, ele está falando sobretudo do burguês, mas ele nem coloca a palavra burguês aqui, da aspiração de uma cultura mais laica. Então, quer dizer, não é que ele, esse cara queria abandonar a religiosidade, ele queria o quê? Ele queria uma cultura laica, que ele pudesse desfrutar dessa cultura, né, e aí ele fala, o renascimento, aí depois, aí ele volta de novo, o anarquismo religioso do século XIV ao XV, aí ele volta, o renascimento foi, sem dúvida, sensual, olha que bacana, né, foi sensual, e também foi marcado por uma filosofia mais materialista, né, o seu paganismo mais aparente que real, por que ele está falando do paganismo? por isso que eu falei com vocês, que esses homens, eles eram anticlericais, não eram antireligiosos, né, eles estavam em busca do homem como a obra de arte de Deus, então, né, o homem que eu falo, o ser humano, né, então eles estão em busca dessa beleza que o homem, que o ser humano representa, né, então ele está falando, olha, esse paganismo é conversa fiada, é conversa para o banho dormir, eles não eram anticristãos, eles eram anticlericais, eles não gostavam desse clero que era um clero pedante, era um clero, inclusive, marcadamente nobre, nobiliárquico, a grande maioria, eles não tinham uma parcela significativa desse clero, inclusive não tinha nem formação para ocupar os cargos clericais, é aí que a reforma protestante é importante, por quê? Porque ao reformular a igreja católica, né, a chamada reforma, contra-reforma da igreja católica, ela obriga, né, o clero católico a se reconfigurar de forma que eles passam a estudar, exige que eles voltem para os seminários, né, que eles frequentem as instituições de formação, e aí ele se torna, então, um clero mais bem formado, né, muitas vezes alguns deles vão se formar na universidade, também estão se formando, começam a aparecer as primeiras universidades, ele fala, então, o deslumbramento com a beleza do corpo, continuando, pode restituir-lhe o seu legítimo lugar na arte e na vida, né, então, os seres humanos, né, ao ficarem embevecidos com a beleza corporal, né, vão, então, criar o quê? Uma filosofia humanista, né, e aí fala, a maioria dos pintores representou com igual convicção as cenas bíblicas e esmitológicas, e ele continua, então, quer dizer, o que ele está dizendo aí de novo? Por quê? Olha, olha que bacana, né, todo mundo, ele não era anti-religião, né, ele era um cara que se empenhava da mesma forma em qualquer área de atuação, ele era aquele negócio, né, ele pensava nos seres humanos como obra de arte de Deus, né, e aí, ele vai, ele vai retomar de novo o cristianismo, vai falar que o cristianismo não era cetismo, mas ele vai falar, a laicização e a humanização da religião não constituíram, nos séculos XV e XVI, uma descristianização, né, aí eu praticamente encerro no debate sobre o cristianismo, que eu acho que está bem colocado aí, né, e aí depois ele vai, de novo, falar das misérias da Europa renascentista, ele fala, você tinha lá o veneno dos borjas, que vão, né, matar, vão matar entre eles mesmos, né, vão assassinar muitos dos líderes para continuar no poder, das cortesãs de Veneza, né, dos casamentos do Henrique VIII, os bailes da corte dos Valois, mas também, né, em vez disso, de chamar a atenção para as transformações, né, de incalculável alcance, escondidas por falsas perspectivas, como todas as épocas têm. Seguindo o John Neff, ele acentuei, portanto, o quê? A promoção do quantitativo e elevado do espírito de abstração. Então, vejam, né, o que que ele está preocupado? Ele não está negando, né, o veneno dos borjas, tampouco as cortesãs, ou as festas dos Valois. Ele está falando o quê? Ele está preocupado, né, com a elevação do espírito de abstração, com a organização, a lenta, mas firme, consolidação de uma mentalidade, vejam, consolidação de uma mentalidade mais experimental e científica, né, ou seja, que eu chamei, que eu tinha falado para vocês anteriormente, que era da racionalidade, a razão aplicada a essa busca. Então, aí ele vai explicar, né, o que que é, do que que é feita, como é que ele vai organizar a obra dele. E aí, digamos assim, empenhado em que a gente leia poucos textos, mas que a gente os leia, e eu fui avisado pelo Guilherme, ele que é o culpado, né, coitado do Guilherme, estou brincando, viu, Guilherme? Mas assim, ele me avisou, mas eu fui, ele me avisou, acho que foi mais cedo, né, Guilherme? Mas eu só fui ler o e-mail dele, já era muito tarde, era mais de 10 horas da noite. Então, o que que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu achei na internet, que dá para a gente desfrutar um pouquinho, para a gente ver um pouquinho de algumas coisas que eu indiquei para vocês. Então, eu vou continuar gravando, mas aí são coisas que aparecem na internet. Então, por exemplo, eu sugeri para vocês que vocês assistissem, não sei se vocês lembram, O Moço com Brinco de Pérola, que é um filme que eu falei com vocês que a estética do Moço com Brinco de Pérola é muito bacana. Então, eu vou mostrar para vocês, tá bom, gente? Ah, não, antes disso, eu queria saber se há perguntas ou comentários. Espera aí, deixa eu parar de gravar, que aí vocês ficam mais à vontade para perguntar. Espera aí. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.